Começa agora, o Jornal André Amorim, o Jornal cheio de notícias até o fim, no comando André Amorim. O Jornal André Amorim, o Jornal cheio de notícias até o fim, edição 2107 de hoje, segunda-feira, ou melhor, 2108 de hoje, segunda-feira, 1º de outubro de 2012, vamos às manchetes. Justiça dobra o benefício de aposentado. Silvio Santos diz para Hebe assim, Hebe, eu te amo. O patrão Silvio Santos se despede da apresentadora com um último seguro. Tropas começam hoje a proteger eleitores no Rio. Na sessão ataque, ou no caderno ataque, flu voa rumo ao título. E o Jornal André Amorim começa. Estas e outras notícias você vai saber logo, mas no Jornal André Amorim, que já está no ar para você. Compre o Jornal Dia, como o Rio gosta de ler. Os preços do Jornal Dia são De segunda a sábado, 1 real e 20 centavos. Isso mesmo, 1 real e 20 centavos. E no domingo, o Jornal Dia custa o dobro, 2 reais e 40 centavos. Isso mesmo, 2 reais e 40 centavos. E o site de O Dia Online, www.odia.com.br Repetindo, www.odia.com.br Será que eu estou esquecendo alguma coisa? Loção hidratante hidra mais. Mais hidratação e proteção para peles ressecadas. Mais tempo de ação e mais economia. É mais suave e deixa a pele mais perfumada. Agora você não esquece. Aliás, o meu corpo nunca esquece. Hidra Mais. Uma experiência inesquecível. Miram isso aqui. Loteria instantânea da Caixa. Agora, com 1 real, você pode ganhar smartphones, tablets, notebooks e prêmios de até 70 mil na hora. Até parece mágica. Raspou, achou, ganhou. Loterias Caixa. Para a sorte, todo mundo é igual. A professora pergunta a Joãozinho, se eu digo, fui bonita, é passado. Mas se eu digo, serei bonita, o que é Joãozinho? E o Joãozinho responde, é impossível. As notícias, por favor. E agora, o Jornal André Amorim, a notícia mais quente do dia. Tropas começam hoje a proteger eleitores no Rio. Forças Armadas já tem 3 mil homens na cidade. O objetivo é evitar pressões de traficantes e milicianos. A Marinha vai tomar conta de favelas da Maré. Detalhes na página 17 do dia. Na página 27 do dia, justiça dobra o benefício de aposentado. Decisão abre caminho para a correção de quem se aposentou entre 1991 e 1994. Detalhes na página 27 do dia. Nas páginas 32 e 33 da sessão do dia D, Tiaguinho, o melhor cantor do prêmio Multishow, sem medo de perder a privacidade. Na página 7 da sessão Rio de Janeiro, Mangueira é a primeira escolher samba para 2013. Na coluna eleições 2012, entre as páginas 18 e 20 do dia, ou sessão eleições 2012, como queira, né? Graça Massa do PMDB, candidata à prefeita de São Gonçalo, disse assim. São Gonçalo não pode perder as oportunidades. Ela concorre com o candidato da prefeita Aparecida Pansec, que é o Adolfo Conde, e mais outros aí. Entre as páginas 3 e 5 do dia, Hebe, eu te amo. O patrão Silvio Santos se despeja da apresentadora com um último selinho. Em couro, centenas de fãs homenagearam a diva da televisão no enterro em São Paulo. O Veloz teve missa de Padre Marcelo Rossi e canções de Roberto Carlos. No caderno ataque, Flu voa rumo ao título. Golaço de Fred garante vitória de 1 a 0 sobre o Flamengo, que abusou de perder gols. Inclusive, o Wagner Love fez um gol, mas ele estava impedido. E perdeu um pênalti, inclusive. Diego Cavalier agarrou até pênalti. Foi o que eu falei, falei do pênalti. Com o resultado, o Tricolor dispara na liderança com 59 pontos. 6 a mais do que o Galo. Botafogo perdeu para o Bahia. 2 a 0. Inclusive, foi com um gol de Fael. O primeiro gol do Bahia foi do Fael, que jogou no Botafogo. E agora, as notícias do site Ufuxico. Com a palavra, Hebe Camargo. Leia frases marcantes da apresentadora. Relembro algumas declarações da Rainha da TV. Posso até morrer daqui a pouco, que eu vou morrer feliz à vida, quando soube do diagnóstico de câncer em março de 2010. Pretendo terminar meus dias, minha carreira no SBT. Aos 73 anos brincando sobre aumentar a família, só tenho um filho, mas não parei por aí, pretendo ter mais. Que coisa ridícula, eu com 58 anos falar bumbum. É bunda, não é? A gente se diverte e o Silva ainda paga para estarmos aqui. Só não sei até quando. Aos 73 anos sobre a crise que assolou o SBT. Gostaria de ter um namorado para me dar uns beijinhos. Assim como seria lindo eu dar boa noite e cair dura no palco. Pum! Conselho de Hebe para a atriz Beatriz Segal. Em seu programa no SBT. Quando você for brindar com um homem, olhe bem nos olhos dele. Senão você vai ficar sete anos sem transar. E estou com a libido a toda. Sobre sua longa amizade com o ex-governador Paulo Maluf no programa De Frente com Gabi. A caro amizade que eu pensava ser verdadeira era interesseira. Quando parei de participar das campanhas dele, deixei de interessar. Eu só penso e atraio coisas boas. Sobre a experiência dolorosa de um aborto clandestino aos 18 anos. Lembro de uma mulher falando alto. Não grita! Não grita! Hebe Camargo ao CFI Agalisteu. Acabando com os moatos da imprensa em seu programa. Outubro de 2004. Hoje não tem problema se eu ficar de porre. A Adriane está aqui. Ela assume. Não tive dificuldade. Não tive o direito de estudar. Isso é uma coisa que eu considero triste na minha vida. Gosto de homem mais velho, de 65, 70 anos. Não precisa ser magrinho. Pode ser meio richonchudinho. Cabelos grisados. Tem que ser educado. Gostar de tomar vinho. Um gentleman. Estou disponível. Apresente-se. Eu não tenho solidão. Sou feliz comigo. Não tenho medo de morrer. Tenho peninha. Em entrevista à revista Veja em 2 de maio de 2012. Sobre Roberto Carlos para a revista Veja, de 15 de novembro de 2006. Não queria namorá-lo. Queria sexo mesmo. Morte de Hebe mobiliza os famosos nas redes sociais. Confira. Iverte Sangalo, Rita Lee e muitos outros escrevem mensagens. A morte de Hebe Camargo, ocorrida na madrugada deste sábado, dia 29, vítima de uma parada cardíaca em sua casa, em São Paulo, mobilizou os famosos na rede social. Eles não param de postar mensagens. Confira alguns postos no Twitter. Iverte Sangalo. Hebe. Luz de amor. Te amo, lorinha. Rita Lee. Minha vida sem a gargalhada da Hebe sempre por perto não vai ter graça. Gabi Amarantos. Hebe. É igual a amor e luta eterna. Obrigada por tudo e parabéns pelo exemplo que nos deixou. Otaviano Costa. É como uma amiga, uma tia, avó, alguém da família que se vai. É o carinho em pessoa. Hebe vai fazer muita falta. Absolutamente triste. Hashtag RIP. Que é descanso em paz em inglês. Rest in peace. Ana Hickman. A rainha da televisão brasileira, Hebe Camargo. Nossa eterna gracinha se foi. Hebe. Descanso em paz. Péricles Faria. Ex-exalta samba. Que Deus possa confortar a família da apresentadora Hebe Camargo que faleceu hoje e agora descansa nos braços do pai maior. Quer dizer, faleceu ontem, né? Ante ontem, sábado. Giovanna Ancelotti. A Hebe faleceu? Não acredito. Meu Deus, que notícia triste. Hoje o céu está em festa. Vai receber um exemplo de mulher. De profissional. Pelanza. Obrigado, Hebe, por tantos momentos inesquecíveis para tanta gente, né? E olhe por nós aí de cima. Daniel. Hebe, minha musa inspiradora. Você foi um dos maiores presentes para a minha vida. Muito obrigado pelo maravilhoso legado que você me deixa. César Menotti, da dupla A. César Menotti e Fabiano. Triste com a notícia do falecimento da Hebe. Fala a falta. Que o Deus console os amigos e a família. Adriane Galisteu. A morte não combina com algumas pessoas. Hashtag Hebe. Hashtag é o jogo da velha, usado no Twitter. Marcelo Taz. Hebe. Alegria de viver em forma de gente. Obrigado por iluminar a televisão brasileira. Gracinha. Hashtag Hebe Gracinha. Susana Vieira. Perdemos a grande diva da televisão brasileira. Descanse em paz, querida Hebe. Hashtag triste. Gloria Pérez. Hebe Camargo. O Brasil fica muito mais triste sem você. Saudade, amiga. Sérgio Ingrozma. Hebe. Muito triste. Sempre brindou a favor da vida e da alegria. Tiaguinho. Outro ex-exalta samba. Caramba, fiquei triste agora. Hebe. Sua alegria de viver e força de vontade ficam de exemplo para a gente. Hashtag luto. Fernanda Souza. Rezem pela paz dela. Pessoa tão linda que só nos fez sorrir. Merece nossa homenagem com muitas orações. Hashtag Hebe. Juliana Páez e Fiuk são os mais beijáveis, segundo pesquisa. Juliana Páez e Fiuk são os mais beijáveis, segundo pesquisa. Uma pesquisa realizada pelo Rabo Hotel, a maior rede social voltada para o público adolescente do mundo, tentou descobrir quem os adolescentes brasileiros sonham em beijar. Após 48 horas de votação, acumulando cerca de 38 mil respostas, Juliana Páez encabeçou o primeiro lugar da lista das mulheres e o astro da novela Marece é um fio que lhe deu entre os homens. Atrás de Juliana, aparecem na sequência Sabrina Sato, é verdade, Carol Castro, Fernanda Páez-Leme e Débora Seco. A grande surpresa começa no sexto lugar, ocupado pela personagem Marília Gabriertes, feita pelo Moisés S.A.A. do programa Pânico na TV, por Cã, que ficou na frente da saudosa Hebe Camargo, Stephanie, Maria Betânia e da atriz Fernanda Mantineiro, que completam o Top 10. O ranking dos meninos também traz algumas surpresas. Além do primeiro colocado, surgem os colírios Capricho, o ex-BB Serginho, o ator Caio Castro e o apresentador Falso Silva, o Faustão, nas cinco primeiras posições. A lista fica completa com Kaique Brito, Di Ferreira, Richardson, Christian Pior e o âncora William Bonner em décimo. O Rabô Hotel é uma comunidade virtual presente em 31 países com mais de 16,5 milhões de usuários em todo o mundo. E para encerrar, o último capítulo de Cheias de Charme marca 32 pontos no Ibope. A trama inovou o tratado de relacionamento de patruas com empregadas e usar a internet. A novela Cheias de Charme da Globo terminou nesta sexta-feira, dia 28, registrando bons índices de audiência. O último capítulo da trama, das sete da noite, foi líder no Ibope, marcando média de 32 pontos, segundo a prévia, do Ibope da Grande São Paulo. Dois, a mais do que o último capítulo na antecessora no horário, Aquele Beijo. O pico foi de 36 pontos. Na mesma faixa de horário, ou seja, das 6h53 da noite às 7h59 da noite, a Record marcou 6,1, SBT 4,5, Band 3,6, Gazeta 1,1 e RedeTV 8 décimos, ou seja, 0,8. Vale lembrar que Cheias de Charme de Filipe Miguez e Isabel de Oliveira estreou no dia 16 de abril com 35 pontos de média. Com uma temática popular e muita música, a trama caiu no gosto dos três espectadores. A novela contou a história de três empregadas domésticas, Cida, Isabel Drummond, Rosário, Lisandra Souto e Penha, Thaís Arújo, que depois de levar em uma vida difícil e passarem por maus momentos, finalmente vencem na vida e viram estrelas da música com grupos empregados. A trama também apostou na internet e lançou os clipes das empregadas na rede, antes mesmo da exibição da novela. Na segunda-feira, dia 1º, a estreia Guerra dos Sexos no horário das 7h. A trama é um remake da história exibida nos anos 80 que foi um grande sucesso, assim como a primeira versão, desde o seu jogo. Fui!